Desde muito pequenina que eu quero saber o que é que se passa por trás daquilo que nós vemos quando visitamos este local mágico. Venham visitar os bastidores do Jardim Zoológico de Lisboa. A nossa visita começa pela Baía dos Golfinhos, onde se preparam quilos e quilos de peixe todos os dias para estes meninos. Quantos quilos de peixe é que se consomem aqui todos os dias? Diariamente são à volta de 200 quilos de peixe. E são vocês que amanham todos esses quilos? Sim. O que é que os golfinhos comem? Portanto, temos aqui o arenque, que é a base diária da alimentação, tanto golfinhos como leões marinhos. Temos aqui o peixe prata, lula, caipelinho e carapau. Tu sabes o que é que cada um gosta? Eles têm gostos próprios. Sim. É como nós. São esquisitos? Não, não são esquisitos, mas têm peixes preferidos. Se na Baía dos Golfinhos cheirava muito a peixe, aqui a história é bem diferente. Não entra peixe, nem cheira a peixe. Mas entra carne? Entra carne uma vez por semana. Os chimpanzés, como omnivores que são, têm necessidade de comer proteína animal. E é-lhes fornecida de várias formas. Carne é uma delas uma vez por semana, sim. Mas sobretudo verduras e fruta é aquilo que... Sim, a base da alimentação é a verdura, é a fruta. Depois dos golfinhos dos chimpanzés, agora temos que falar baixinho, que estamos mesmo ao lado dos colas. Ana, que cheirinho é este que eu sinto no ar? É o cheiro a eucalipto. É só o que eles comem? É, eles comem exclusivamente eucalipto. Várias espécies diferentes, tentamos variar o máximo possível, mas é eucalipto só. São muito queridos. Agora vou deixar a Ana ir trabalhar, vou roubar um koala e vou para casa. Até já. A nossa última paragem é aqui junto dos lémuros. Temos aqui uma alimentação muito saudável. Muita salada, gelatina. A gelatina é importante, nós quando precisamos de fornecer algum tipo de medicamento é uma forma fácil de o fazer. Aquela papa é a ração que temos aqui em granulado? Exatamente, que vamos ver daqui a bocado, é um granulado normal, com cães, gatos, só que é específico para primatas, para lémuros, que é molhado e apresentado daquela forma em género de papa, que eles comem melhor e aderem melhor e é uma coisa que nós queremos mesmo que eles comam. Com muita pena minha a nossa visita chega ao fim, estou a dar passos aos lémuros porque parece que para eles isto é como chocolate. venham até cá, vale mesmo a pena.